E aí galera, meu nome é Bosco, sou turismólogo, sou palestrante, faço trilhas aí há mais de 20 anos e vamos hoje passear pelos túneis aqui de Gravatá, Ponte Cascavel, fazer um monte de aventuras. Vamos com a gente. O nosso vídeo de guerra pode ser assim ó, somos a turma que mais bebe cachaça, somos cachaceiros e não temos ressaca. É, mas por quê? Porque faz parte da história de Pernambuco, viu gente? Hoje vamos sempre dar uma pinceladinha sobre a história de Pernambuco. E houve um momento da história em que a comunidade pernambucana estava tão revoltada com Portugal que em algumas missas o vinho foi substituído por cachaça e a hóstia tradicional foi substituída pela hóstia de mandioca. Então a cachaça é a cultura, né? Por isso que eu brinquei assim com esse nosso grito de guerra. Pessoal, aproveitando a sombra aqui, eu vou passar uma informaçãozinha para vocês, que é um breve histórico aqui das ferrovias de Pernambuco. O estado de Pernambuco foi o primeiro do Nordeste e segundo do Brasil a possuir uma ferrovia. O primeiro trecho ferroviário de nosso estado foi inaugurado em 1858, mais precisamente dia 8 de fevereiro, entre as estações de Cinco Pontas no Recife e a estação ferroviária da Vila do Cabo, essa até hoje é existente em uso desde a sua inauguração há 155 anos. Um detalhe, galera, aqui a estrada de ferro aqui tem a madeira, os ornentes, essas pedrinhas soltas que são os ladrilhos e a própria linha do trem. A linha, ela é o modelo dela, é chamada de Vigonete, é esse modelo dela. E a largura aqui, a bitola dela é de 1,20 m. Tem locais que é um metro, tem hoje mais moderno, as locomotivas bem maiores já são 1,40 m de bitola, mas aqui é no modelo antigo ainda, de 1,20 m, onde se passava as Marias Fumaças. Agora imagina, a gente está se aproximando aqui dos túneis, aqui da Serra das Russas, imagina aqui os primeiros trens de fumaça, a maioria é fumaça, né? A vapor entrando dentro desse túnel, né? O que era de fumaça que o povo inalava, hein? E também tinha o perigo também, que era a grande maioria, já vi relatos de pessoas falaram que andaram nessa linha aqui, e na hora que ia passar nos trens, já era avisado, ó, fechem as janelas. Não era nem por conta da fumaça em si, mas por conta de maribondos, de abelhas, que fazem moradas ali nos túneis. Então, aqui e acolá, alguém era atingido por uma ferroada, porque esquecia de fechar a janela, e aí as abelhas entravam dentro dos vagões e atacavam o pessoal. Era muito divertido, viu? Atenção, galera! Esse aqui é o túnel número 7. A gente vai passar, recomendo que vocês, quem puder colocar a máscara, é uma boa, certo? Olha o detalhe aqui, o seto preto, por conta da... da fumaça, né? Do trem. A fumaça do trem. Tem essa pilhazinha aqui, gente, tá vendo? Essa ternice aqui é cocô de moncego, tá? Então, não parei muito aqui em cima, não. Pelo menos, a gente quer aqui, nessa ternice, tudo cocô de moncego. E fica nessa parte aqui, aqui é favorável. tem uma montanha de cocô ali. Fica tranquilo, que das mais de 50 espécies de moncego que tem no planeta, praticamente, menos de 3% elas gostam de sangue. Nenhum moncego vai atacar a gente aqui, não. Já conheço isso. evitem estar falando aula pra isso aqui não desmoronar, hein? Oh, meu Deus, eu tô perdido! Meu Deus, socorro! Eu não consigo olhar nem pro lado da tontura, é muito alto. Olha aí, olha uns moncegos, né, aqui, ó, isso aí no teto do túnel, muito moncego. Bom, galera, agora a gente chegou aqui nesse túnel e tem aqui umas abelhas ali que a gente tá estudando pra ver como é que faz, a melhor maneira da gente não ser atacados por ela. Mas eu vou dizer, se a gente for atacado, vai ficar uma filmagem engraçada, viu? Todo mundo correndo. Assim, mesmo que a gente entre, é, desse túnel a gente vai voltar. Esse túnel, ele tá bastante sujo, assim, de cocô de, de fezes, né, no cego. E se a gente conseguir andar em silêncio, vai escutar muitas abelhas, né? A gente entra, evita fazer muito barulho. Cuidado não de pisa, que ele tá bastante sujo. Vocês vão ver que ele tá bastante sujo. E, lá do final, a gente, a gente volta e vai pro outro lado. Tá bom? O curso é o seguinte, se a gente vai entrar pra voltar, eu acho melhor a gente voltar daqui. Pronto. É. O risco é abelhas, né? É, exatamente. Já que a gente não vai prosseguir pra dar sequência, é melhor a gente não correr risco e voltar. Porque aqui já vai dar uns... Esse é o perigo. Foi ter o rapaz, né, do restaurante avisou, devido a essas abelhas, né? Como eu disse, são agressivas, pode ser que... Pode ser que tenha um acidente, né? Com elas. É melhor evitar. É. Aí, era só esse percurso mesmo que a gente ia fazendo, até o final do túnel, né? E voltar. Gente, se você ainda não conhece o canal Ita Dobrando a Vida, se inscreve, deixa o like, compartilha, marca os amigos e tamo junto. Tá aqui, fazendo a trilha nos túneis contra as cavernas em gravatar. E agora nos deparamos com uns poesinhos nelore aqui no meio da trilha, certo? Ita vai comigo filmando aqui pra gente ver se são mansos ou não. Tá bom? Aqui é assim, a aventura. É, pensa na carreira agora. Oi, se preparar aí, viu, galera? Porque qualquer coisa... Se eu parar, mas a gente tava caindo assim. O que está dando? Não, vou ficar à vontade, boscjori. Pega um pedaço de madeira, boscjori. Ué, já pararam, olha já. Olha, esse parou. Eu olhou pra trás. Doi, doi, doi. Ei, cara, chega. Porra não. Ei, volta aqui. Não sei quem é que manda. É isso, galera. Você tem que fazer trilha com um profissional capacitado, experiente, disposto a enfrentar qualquer perigo pelos seus amigos. Olha o banheiro, o banheiro! Onde é que tem banheiro aqui, hein? Estamos aqui, né? Na ponta Cascavel, certo? Localizada aqui em Gravatá. Essa ponta tem o rapel aqui, né? São 40 metros, negativo, né? Temos o esporte de aventura, né? Temos um pontozinho de apoio aqui pro almoço. Eu sou do grupo Alcateia Rapel, né? Faço, sou instrutor e condutor de rapel. E estamos sempre fazendo esse turismo de aventura aqui. Tanto a trilha como o rapel. Onde é que a gente encontra? A gente segue nós lá no Instagram, né? Alcateia Rapel, vai ter nosso contato. A gente organiza todo o evento, tudo marcado, agendado, pra gente fazer esse turismo. Melhor lado é o lado de fora. Melhor lado é o lado de fora. Mabelzinha! Neguinho, se me filmar de galego é pra você. Galego, só de azul. Rapaz, oi, oi! Manda, vem aqui embora aqui, olha. Ponto Cascavel, trilha da Cascavel, Gravatá, Pernambuco. Quisar um apoiozinho de neguinho, único guia raiz da região. Vem aqui embora conhecer um pouco essa história da ferrovia. Cuida! No cardápio a gente tem feijoada, batapá de camarão, galinha de capoeira, Sarapatel e Mocotó. Não é, eu vou falar com esse povo. É muito, pessoal. Ele só vai poder voltar a correr da mesma relação. É, pronto, adianta, adianta aí. Pergunta que eu acho que eu quero falar. Eu quero feijoada. Estamos aqui programando como é que vai ser a questão do almoço, quem vai querer almoço, quem vai querer fazer rapel, o tempo que a gente ainda vai gastar. Vamos até o outro túnel. Então estamos aqui na logística. Na mão. É só esses dois dedinhos aqui. Só força. Automaticamente aumentar o atrito da corda com esses dois dedinhos do sistema do bosquetão. Tá bem? Vocês vão observar aqui. A gente vai respeitar os noventa graus com a parede. Nunca menos de noventa. E nunca a mais de noventa. Como a gente vai aqui na parede. Tem um trechozinho aqui que a gente chama de morcegar. Que é, a gente vem andando em noventa graus até o finalzinho da viga da ponta. Quando chegar a gente bota o pezinho ali no finalzinho da viga. Tá bom? E vai deixando só corda, 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 corda. Até o capacete da gente passar da ponta da viga. Quando passar é só abrir um pouquinho a perna. Automaticamente a gente já tira o pezinho. E vai ficar sentado. Tranquilo. Sentadinho na cadeirinha não tem problema nenhum. A gente vai se manter sempre afastado daqui ó. Desse material. E só muito rosto. Cabelo. Vamos prender. O máximo que tiver. Se tiver mais pompom. Pode prender. A Mabelzinha tá com o cabelão bem soltão. Então faz mais um. Prende. Tá certo? A gente prende pro cabelo dela não ficar voando. E vai aproveitar só a descida. Aí rapaziada. Estamos aqui diretamente na ponta Cascavel em Gravatar. Pra quem não conhece. Uma das sete maravilhas da rede ferroviária daqui de Pernambuco. As malhas protegem vários trechos com túneis e trilhas. E se você quiser um pouco mais de conhecimento na área. Pode vir dar um passeio e conhecer automaticamente. Toda essa maravilha que pouquíssimas pessoas conhecem. Não só como túneis. Como a gente tá hoje aqui também ó. Fazendo todo o procedimento com esporte de aventura. Que é um dos principais focos também do local. O local a gente tem cerca de umas oito pontes ou mais. Mas a que é mais praticada devido a altura. É a que é o ponto Cascavel. Hoje ela tem um vão livre de cinquenta metros de altura. Um grau de dificuldade. Pode se colocar aí no grau três. Entre cinco graus. O máximo seria o cinco. E hoje a gente vê o quantitativo de gente. De turismo e de turista que hoje tá vindo aqui. Muitas vezes só visitar o local. E curtir o clima agradável da cidade de Gravatar. Meu nome é Ivan Nilson. Pessoal do Rapel Superação. Onde é que a gente encontra o Rapel? Hoje você vai encontrar o pessoal da Rapel Superação no Instagram. Rapel Superação. E também no Facebook. Onde a gente também tem toda a divulgação de todas as atividades da equipe. Que automaticamente a gente faz. Não só aqui pra dentro de Pernambuco. Também pra fora como Paraíba. Alagoas. Segipe. Então hoje a gente tá buscando sempre esse foco fora. Não só focando Pernambuco. Sim os outros estados próximos. Visíveis. Pra youуч O Rapel 실as. Não somos amigos. Então acho que dá pra aqui. Laura me 200, éário. Agora falei a gente com essas coisas. Uma cor de um orden. Nunca impressionou. Um translates do perdão. Talvez um pouco e brincadeira na terração dos presentos. Henrique eu era muito bonito. Música 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 Espera isso Mabel Ele solta a mão esquerda agora Flexiona o joelho Isso, flexiona o joelho Bota essa mão esquerda para o lado assim Não tu abre a esquerda Música Sai do peso, porta Dá coragem mesmo Vai, faça do jeito que você fez Olha para ali, isso Flexiona o joelho Solta a mão esquerda E bota ela para o lado, segura aí E aí, conta a emoção Ah Desce mãe Desce mãe Como é que foi Faz aí, solta as duas mãos Eu estou segurando Foi legal Só dei um medinho no começo Não foi não Olha para cima Flexiona o joelho Bota a corda no meio da perna Um sapinho agora Um sapinho, vai Ó, abre os dois braços Segura Não, confia em mim Confia em mim Abre os braços Abre os braços Solta a corda Ele está com você Confia em mim Vem ali Vem ali Vem ali Aquele velho beijinho aqui Uma aranha Vem Vai, vai Tira uma foto aqui Não, é melhor eu segurar Vai Vam Eu estou muito ruim Espera aí, segura aí Vai Vam A foto é boa Segura na função Que ele vai fazer Não, vai Mary Jane Eu estou mexendo Vai rapaz, estou segurando Tu vai ter que dar um beijo no uma aranha aqui Inverteu Mary Jane Vai rapaz Flexiona o joelho Mabel Como se fosse um sapinho Abre o joelho Abre o joelho A perna Se preocupa não Solta, eu não vou soltar você não Aí, aí É só para chegar na altura de ali Solta o braço Vem Vem Solta o braço Solta Pera aí, solta Pera aí Pera aí, agora sai daí vocês Sai além Sai de lá Emerson Vira ela para cá Eita boa É só para foto Vai passar para dentro agora Foi Foi Não, vai Vira agora Rapaz Que foto demorada agora Que produção Que beijo Viu Que delícia A mulher inteira para ser o omarã em riba É o contrário É o contrário Mas eu sou uma mulher diferenciada Diga aí a emoção Conta aí a emoção Como é que foi a emoção da descida? Diga aí Bom, ela não é a minha primeira descida Mas é uma descida muito especial Porque é com minha filha A primeira descida dela E meu namorado Que é a primeira descida dele também Então vai ficar marcado para sempre Experiência para toda a vida Para toda a vida Olha Para quem estava chorando assim Muito bom Pode abraçar a sua mãe Que eu sei que é isso Tu estava doidinha Oi Mamãe ama mais que chocolate E aqui É uma coisa O único grau de dificuldade É só a passagem Passou Acabou Só sentar e apreciar a paisagem De 50 metros Eu estou vendo que você está meio emocionado Estou vendo que você está emocionado Rapaz É porque você fica ofegante Porque você passa muito tempo Em uma única posição E como você vem com criança Você tem que estar a posto 24 horas Qualquer coisa que ela sinta Você já tem que estar do lado Então a postura Esse meu Bouldrier Ele não é um Bouldrier de 5 pontas É só de 1 O de 5 é que pega pelo corpo todo Aí você relaxa para esse tipo de atividade Sabe? Esse aqui como é um Bouldrier esportivo Então fica mais rápido a locomoção com ele Pelo menos para mim É por isso E cansa E cansa Cansa você ficar ali Naquela mesma posição ali Dando atenção Verificando né E você tem que estar olhando Não só para um Para os três Os dois já tinham experiência Um já tinha experiência Os outros dois não Então eu sempre me formando com um Dando mais atenção à menina Porque ele já É bombeiro Todos os dois Mas eles não tem atividade Porque eles são administrativos Eles não trabalham diretamente Com atividade esportiva Resgato Rapel Esse tipo de situação E ela começou a chorar lá em cima? Foi, na saída Na saída Vendo que não ia conseguir Ela ainda pediu para voltar Eu deixei ela chorar um pouquinho Eu acalmei e perguntei Tu confia Tio vai te mostrar que tu consegue Se eu consigo Eu estou com uma perna só Ela olhou de lado É como quem diga É, se ele tem uma perna só Eu vou também Isso é um incentivo que a gente dá É mesmo que empurrão dizer Vai Ou vamos Se eu consigo Tu consegue Muito bacana É, muito tranquilo Muito bacana É, muito bacana Para a gente finalizar aquele dia Poxa E aí E aí Bom demais Tranquilidade Estrutor nota 10 Estrutor nota 10 E aí Estrutor E aí Tregolão Calcatearrapel aqui ó Na Ponta Cascavel Vamos juntos Olá pessoal Eu sou o Juscelino Santos Da Explorers Adventure E nós tivemos hoje aqui Uma trilha muito boa A trilha dos túneis Onde contempla sete túneis Uma caminhada muito tranquila Onde várias pessoas podem vir De várias idades Uma faixa etária Uma faixa etária muito boa E eu gostaria que você seguisse lá Nosso Instagram Exploresadventure.br E também não se esqueçam De seguir esse canal aí Ita dobrando a vida Tá bom? Então a gente também agora Vai fazer um rapel E vamos completar Esse nosso trabalho de hoje Lembrando de novo Não se esquece De dar o like aí E toca lá no sininho Pra você receber as notificações E continuar acompanhando Esse trabalho aí Valeu!